E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem na vada ou tu me escuta? Joga a raba, liga a câmera no TIG Chacoalha, chacoalha a raba O malvadão na tua casa Tuas mágoas vai tirar Repof, pof, nessa raba E tu não estiga pra sentar Repof, pof, nessa raba Então relaxa pra Não se assusta, não se assusta Só mexa o bumbum Senta, tenta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinha Com a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinha Com a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Então taca devagar Pra ninguém nos escutar Eu desci, eu tô Mas é que de alguma forma a gente Se encaixa Minha amidade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz Repof, pof, nessa raba Seita, tá, brava Seita, tá, brava Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida Venenosa Eu vinciei na sentada Da urata Da xeréca rosa Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida Venenosa Eu vinciei na sentada Da urata Da xeréca rosa Que menina Ai, vai Joga de ladinho Eu vou com carinha Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a p*** Nós é vida louca Solta, churros Eu vou com carinha Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a p*** Ela gosta que nós É vida louca Ela quer com carinha A catuca Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Nada, nada, vende, quebra e desce pra vilão Mas não me apego, bandido, não namora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Põe, então quer, quer, quer tomar Bebequinha Olha a pesadinha dela, muito gostante é ela Eu vou até bater palma Para bater ela, olha a testaria dela Ela muito doidozinha é ela Eu vou até bater palma Posição do seu feiti 2, 0, 2, 0, nossa, sua rede Terme só um pouquinho Relaxa numa setinha Rebala sem perder o ritme Quando chega, solando o ratinho É assim que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o último treino é meu Tem tudo pra gente viver Linda Diferente das histórias Minha preferida Prefiro pra te pedir mais Vida que vizinha 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 Que não me tem mais do seu coração Sai sentada, marca o seu lugar Eu vou enquanto eu dou O segredo só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se afarrou também Deixa essa rata coladinha em mim Deixa essa rata coladinha em mim Tenta me evitar, não tem como se acabar sentando Eu já saquei seu plano O mulher me diz por que ser assim Deixa essa rata coladinha em mim E a cor depois sem amor, vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Problema seu, se você se moveu, sua benduca de dia ele é um patrão Problema seu, se você se moveu, sua benduca de dia ele é um patrão Problema seu, se você se moveu Vai, Malvaidinho É creonelas, porra Pezim, 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 pezim Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe, joga, joga, joga Bata, e seu balinho tá com longa Essa é a tropa da filha Ela vai te jogando na ronda do lança Borde a cara, calata na banda Ela vai te jogando na ronda do lança Borde a ronda do lança Ela é jameu quando eu botei terreno Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela é jameu quando eu botei terreno Boca tocada e não tapa no vento Ela é jameu quando eu botei terreno Oi! Relaxa, vocês tam moins Como faz a revista? Eu nessa sorra, ow, ow Da batinha deite ron Olha o meu visual, não lhe viu pra tu, inveja, fala, dá pra salmão Quando mais a pano, rá, morre, deslate do ao E o imenso é o seu raão Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Todos sentaram no bundão, em conciliação Vai dar-se, bebê, não para, não É minha paixão Então senta, fada Olha o movimento da danada, safada Toma essa tabu na raba Hoje é sequência só de botada Seja o tabu Quem me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga, vem na pique, se amarrar na peça Quando joga bunda, eu começo a pensar Sou danada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Sou bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Gostoso, gostoso, gostoso E me bota, 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 bota É motivo, é motivo, é motivo, é motivo É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai passar, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperta minha pepequinha, aperta minha pepequinha Aperta minha pepequinha, me chama de bebezinho Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Pula, 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 pula O fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se eu senti acolhado Meu amado, sem medo de se apaixonar Na cama, o novo que ela chama Que conheço pianha Loucura, se ela fez contigo Eu desço pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, o novo que ela chama Que conheço pianha Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Que eu tô te querendo E só volta você não tá Tá difícil entender Ou eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Tu mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão Adora Pode me deixar no capítulo I don't know what the fuck do Do, do, do Gotta control I don't know what the fuck do 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 quente E a partir desse momento Taca aqui o puro E se pago o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E tra Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz Viciado perdendo na água safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda briga passa, sempre pronta, alegada Simplesmente um rapazada Não quero mais nada Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força Fica com força Ela joga na cara de mal Tudo manda pro cara de mal, ela joga na cara de tudo Tudo manda pro cara de mal, ela joga na cara de tudo Pra fazer o joaquim, nó pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim, bota em pim gostoso Caixa d'água, a terra do poupai Caixa d'água, a terra do poupai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me saca os fios Tu vai levar colocada Vai, mas não é suco Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só macetando Bom, que é bom, coisa linda, bebê Hoje é eu e você, vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então entenda, ah, leva lá pra mim Nove Vai que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma forrada É só uma... Segura As menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começa a flexionar De marcação, marcação, marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Eu fudei com isso em amor Pode, 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 com gente Eu fudei com isso em amor Pode, pode gostoso comigo Essa é só uma botada na novinha Pula É só uma botada na novinha, uma forrada Sama tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, Clareiro Hoje, hoje eu quero você É de quando ele pega, puxar meu cabelo Dá canto na munda e joga pra dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Esse é, esse é, esse é meu marrento Esse é, esse é, esse é meu marrento Agora nós dois, 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 dois Vou, 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 lá, um pra nós fumar Quando é do Tiktok Eu prendi sua conta, segura a fumaça Depois de soltar a mão Ela entra na pincel, ela chapa Esquece da baguinha, não me dá Você tá devagar, ô moça Quer falar, não se matar Vamos nessa, bebê Vai Mas se você quiser Te pego de lado 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 Mas se você quiser Solta aquele tabuazinho O novinha do Tiktok Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK A mina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Você tá no comando Uma noite voitel É pra mostrar que me ama Sabe que nós é batido e não se apaixonou Gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Vina gostosa no beat, ela encosta Que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Aprende essa b**** de um jeito comum Gosto de foder com ela Porque ela tem o fone diferente Aprende o que as outras Vambora, mulher Vapor, 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 vapor Sem a dor, vapor, 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 vapor Ei, princesa Já sei o que vai dar uma princesa Vá pro vapo, vai rolar Muita viagem de avião Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra pôr o fato do maldadão Vá joga, deixa, 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 carão Os paquês, 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 paquêsão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Tá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Tá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Quis lembrar do tempo Que nós dois matava Aula, ela era só tapada Na bonita Da nada Vai tomar sensão de trape Igual tomar batada Não pode parar Pode tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum Como eu vou te derrubei um por um Se vem fazendo de tudo Vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want Out of the love You know you're nasty You know you're nasty I'm picky with my women I'm deciding Come into your baby I'm sliding Se fosse pra fazer o pedido Eu vou te digite Me morrer na alta de roupa Eu me trocava pra fazer Ela, ela Elas falam Esse, ela Esse, ela Elas falam Esse, ela Esse, ela Senta No pescoço No cordão Na queira de mil Elas falam Esse, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu Fudendo 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 Esse teu beijo Vagabundo Carinha de queira Não vale nada E a vontade de morder Apoio pra levar pra casa Vontade de morder Apoio pra levar pra casa Esse teu beijo Vagabundo Carinha de queira Não vale nada E a vontade de morder Apoio pra levar pra casa Vontade de morder Apoio pra levar pra casa Seis quilos pra amanhã O meu coitão dói Por isso Que eu tô de madeira E com a linha Tudo ficou mal Fudendo Com o inimigo do dedo Chegou a dica Que se doou A dica que se doou Para Trava E tá de água Cabo 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 Cadê se ela tem Gosta Daquela cara Vagabundo É É Vá Vá Acheca Calma Respira Relaxa Vem 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo e coração É a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tic-tac, ela vem Os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão Vai com bundão, vem com bundão Por que na linha nó não fala Cheirando a T1, T1 no meu pano Tô virgulado, invejoso Babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cê de frente Nó não é de rei Cheirando a... Bola, bola, bola Aqui na perna Aqui na perna Camposão rolando Vai, Jojo, manda pra ela Bola, bola, bola O final muito satisfatório Eu disse E o que? 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 Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá noja Paz já quer sentar em mim Eu nunca vou soar Tira sua boca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá noja Para Trava Eita as águas Cabela Pelo 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 Tchau, tchau.